No país em que se paga uma das mais altas cargas tributárias do planeta, de longe a mais injusta e mal aplicada, são raras as boas notícias efetivando, sem tirar de um lado para tomar do outro, reduções nas alíquotas de impostos. Nesse contexto, o recente anúncio do governo federal de redução no IPI gera, ao mesmo tempo, euforia e alívio no segmento de vendas de eletrodomésticos e eletroeletônicos. O índice de redução pode chegar a 25% nos produtos batizados de linha branca. Ganham com isso as indústrias, as empresas revendedoras e espera-se, claro, o consumidor. Olho no olho, em tempo de gasolina a valores de perfume francês, contas de eletricidade que dão um choque e atropelos de uma encrenca vítima de um doido vana como o Russo Pudim, essa é uma iniciativa que dá um respiro. Fique atento para comprar ou trocar sua geladeira, fogão e outros itens que devem baixar de preço.